Festa de Reis 2023 em Muniz Ferreira movimentou com apresentações culturais pelas ruas da cidade e show musical na Orla. Inscreve no canal e ative o sininho. No último final de semana, dias 6 e 7, a Festa de Reis movimentou a cidade de Muniz Ferreira. Com apresentações culturais e musicais, os moradores e visitantes de várias cidades vizinhas prestigiaram o evento. A expectativa era receber 15.000 pessoas. Para o comércio, as festividades foi uma oportunidade para os ambulantes poderem comercializar e garantir sua renda, bem como os setores da economia, bares, restaurantes, postos de combustíveis e lojas. Com o apoio da Bahia Turça e o governo do estado, a prefeitura de Muniz Ferreira promoveu no primeiro dia do evento, um desfile pelas ruas da cidade, o cortejo do Terno de Reis com o Burrinha de Ouro e outros símbolos do Dia de Santos Reis. O Richo Elétrico de Salvador participava do desfile e surpreendeu com seu microtrio, atraindo assim o sentimento da música e do Carnaval de Salvador. E após, o circuito da tradicional festa começava a lotar, moradores e visitantes de várias cidades vizinhas vieram para curtir uma noite de sucesso, com Jaldo Rodrigues, Lincoln Duas Medidas e Toque 10. No dia seguinte, a festa começava com Embalo Beach, atração do município, logo após, subia nos palcos, Dão Valente, Escandurras e Pagode do Segredo. Para fechar, a prefeitura de Muniz Ferreira trouxe o grupo Mascarados de Maragogipe para desfilar no domingo, encerrando as festividades de Santos Reis. As informações são da assessoria de imprensa da cidade, com o texto de Kayla Aníbal. Foram dois dias de festa com sete atrações que levaram a multidão ao delírio na orla de Muniz Ferreira, cartão postal do município. Deixe seu like e obrigado! Obrigado! Obrigado!